Olá, Vida e Atitude está começando. Hoje é o nosso primeiro programa do ano de 2016, um programa que já acompanha os telespectadores há algum tempo. E hoje trazemos a matemática, também dentro dos temas que trazemos, bastante interessante que é o convívio animal. O convívio animal que nós focamos hoje para conversar é o animal, o cão comunitário, aquele animal que vive em comunidades, em instituições como a nossa universidade e que não tem um dono específico, mas que circula no meio das pessoas que aqui frequentam. Para conversar sobre esse tema, nós trouxemos o médico veterinário Marco Montoya, trouxemos o adoçador de cães Roque Coronese e, como sempre, o professor Jordan Conrad nos acompanha nesse debate, procurando trazer elementos e questionamentos que possam esclarecer à comunidade de como seria a melhor forma e que recursos a gente teria para estabelecer um convívio adequado e salutar, tanto para as pessoas como para os animais que convivem aqui no campo. Bem-vindo a todos, a temática está colocada e a gente tem percebido que a universidade, junto do seu processo de desenvolvimento nos últimos anos, que cresceu bastante, tem seu contingente humano, também o contingente animal está se elevando e está causando algumas situações, vamos dizer assim, que requerem respostas. Como seria, de uma maneira geral para iniciarmos essa conversa, um comportamento mais adequado para equilibrar ou para arregrar esse convívio entre pessoas e cães dentro de uma comunidade como a nossa universidade? Fica aberto para quem quiser tomar iniciativa. Bom, primeiro teríamos que verificar por que esses cães chegam na universidade. Ultimamente, pela falta de parques em Santa Maria, a nossa universidade está sendo um parque para as pessoas passearem, saírem, muita gente mora em apartamento, não tem um pátio, então vem aqui para a universidade para sofrer dessa grama que se tem aqui e traz animais. E eles abandonam, eu já vi, eles abandonam muitos animais aqui. Então, vamos iniciar primeiro, não é que o animal veio aqui sozinho. Muitos deles ficam perdidos, não sabem o que fazer porque são abandonados pelos próprios donos, porque cresceu, ou porque não tem espaço, ou porque simplesmente já não querem mais. Porque compram, numa opção, primeiro assim, um brinquedinho para criança, esse cachorro acaba tendo muitas despesas, crescendo, e muitos deles são largados aqui no campo. Então, o motivo seria o abandono. O abandono, a maioria deles é abandono. Uma espécie de guarda irresponsável. Exatamente. O grande problema é isso aí. Você pode observar os sábados e domingos a quantidade de cães que se tem aqui no campus da UFZM. Então, teria que primeiro conscientizar essas pessoas para uma posse responsável, que não é só pegar o cachorrinho bonitinho. Ele tem uma vida, dura 15 anos, em média, gastos, alimentação, comida. E aí acaba que a pessoa não vê, querendo criar em apartamento o cachorro de Porto Grande. Ele come bastante ração. E eles vêm aqui na universidade e lá. E lá. E lá. Bom, como é que tu vê essa situação? Concordando com o Dr. Marcos, a posse irresponsável, né? Que as pessoas não têm uma ideia do que se envolve num animal. A gente quando adquire esse animal, ele faz parte da família. E muitas vezes por motivos que não são da nossa vontade. Às vezes, mudança de local. As pessoas se obrigam. Eu sei porque eu sou procurado semanalmente a respeito de pessoas que se mudam para outras cidades ou se mudam de uma residência onde tem um pátio com um cachorro de médio Grande Porto e vão morar, em questão até de segurança, em condomínios ou em apartamentos que não recebem animais. E se eu pudesse, eu recolheria todos. O doutor sabe também se ele pudesse, se tivesse condições, a gente seguraria todos os animais. Como a gente não pode, eles procuram esses locais que são para lazer, para deixar os animais. A universidade, no caso, seria um. Então, muitas vezes, a gente aqui dentro não tem condições de controlar todas as pessoas que chegam e entram aqui dentro e que liberam esses animais. Porque, como o doutor falou, eles vêm por um meio. Poucos vêm sozinhos aqui. Essa é uma situação. Eu gostaria de, além da questão da posse responsável, que obviamente é o problema original, outras universidades do Brasil sofrem o mesmo problema, outros espaços públicos, as praias, as pessoas vão com seus familiares e deixam o animal. Mas, enfim, essa é a causa. O problema está dado. Sob o ponto de vista mais amplo, as políticas públicas, né? Qual é a opinião de vocês? Ainda mais uma cidade como Santa Maria, de médio porte, de grande afluxo de pessoas, de muito trânsito, né? De mudanças constantes, seja pela universidade, seja pelos militares, que têm seus animais e, na hora de ir embora ou se deslocarem, aparece o problema. Então, num primeiro momento, antes de discutir a própria universidade e essa questão, eu gostaria de uma opinião de vocês em relação a essa questão, que me parece que é a ponta mais ampla da solução. Correto. Existe uma proposta de lei de um vereador aqui de Santa Maria sobre a chipagem. Se a prefeitura ganharia um leitor, poderia se associar. Eu sinto uma falta, eu que sou de fora, trabalho na entrada, estudei aqui, fiz a pós-graduação aqui na UFSM, eu sinto uma falta desse intercâmbio UFSM com unidade, sabe? Como assim, em relação aos cães? Por exemplo, esses cães, por que que não há alguma matéria que possa vir aqui e examinar o animal, coletar sangue, verificar como é que ele está? Porque já que vivem aqui, estão aqui no campus da UFSM, né? Agora que se está tendo, nessa direção atual, um sistema de castração, sabe? A universidade está pegando para castrar através dessa ONG aqui de Camubi. Mas, e examinar eles, ver se não está transmitindo. Hoje está pertinho. A leishmaniose já está em Santa Cruz, logo, logo chega aqui. Não demora muito. O mosquito não vai ficar estacionado na fronteira em Santa Cruz. Não demora muito estar por aqui. E esses animais? Estão aqui na comunidade? Não, Marco. Vem uma questão interessante que você traz, assim, na questão do poder público. Acho verdade, concordo com a ideia de que talvez o poder municipal pudesse abarcar com algumas ações que pudessem ajudar em nível de cidade. E que haja esse intercâmbio, cidade-universidade, que eu acho importante. Mas a preocupação que nós temos é que, como o professor George, se eu entendi bem a colocação dele, o problema se instalou dentro da universidade. Hoje nós temos em torno de 100 cães comunitários. Não é? E a chipagem está prestes a acontecer. Falta ainda adquirir os aparelhos que estão visitados que estão por chegar. Estão prestes a chegar. Agora, talvez, até final de abril se consiga isso. Certo. Mas uma coisa que se nota, embora se faça a castração, que já tem sido um procedimento que está sendo realizado, além do abandono, que já se tem na universidade, todo um sistema de vigilância, que ajuda, em parte... Tentar ainda em vir. Tentar ainda em vir. Isso. Também a procriação das portas batidas, dentro das portas batidas. Isso acontece muito. Então, imaginamos que uma cadela dê oito filhotes. Dessas cadelas, estão 80. Pois é. Se nós temos em torno de 100, que a gente tenha 30 cadelas. Certo. Cada linhada vai dar o quê? 24? Não. Um monte de mais. Mas esse programa de castração está sendo oferecido pela universidade, nos cachorros que estão sendo... Para os nossos cães aqui de dentro. Aqui de dentro. Que é a única maneira que você vai controlar uma matilha, porque a apropriação é natural. E a gente, às vezes, a comunidade se confunde, às vezes, e acha que esse processo está aberto para toda a comunidade de Santa Maria. Não. Esse problema, fora dos âmbitos da universidade, é um problema municipal. O poder municipal tem que cuidar disso. Nós cuidamos do problema que está se estalando aqui dentro. Sim, Caio. Mas isso é bom que se esclareça o telespectador, porque pode também ser a interpretação de um estímulo... Para largar. Para largar. Para largar. Isso que eu queria falar. E a testora, então? Realmente, quando se tem, eles acham que... Ah, não, lá vão cuidar, vão castrar, vão ajeitar. Vou largar lá que é melhor. Por isso que fazem com as nossas próprias clínicas. Quase todos os colegas aqui em Santa Maria têm. Hoje, eu tenho quatro cães, três gatos abandonados. Então, eles dizem assim, não, lá vão cuidar. Então, lá, como tu diz, não há essa conscientização. Deveria se iniciar. Eu vejo, fiz parte aqui da faculdade, fazer essa matéria. Lá nas creches, lá nos colégios, como isso lá de baixo, porque cachorro não é brinquedo. Que custa. Para não ter esse abandono, né? Porque o grande, o principal, a iniciativa, o início de tudo isso aí é o abandono. Então, tem que conscientizar a população de não abandonar os animais. E que isso é crime hoje, né? Hoje já tem lei para isso. Já tem legislação. Isso caiu, além, nesse ponto que eu falava antes, além do papel que a universidade vai fazer e está em processo. Aqui, me parece que entra a política pública e entram campanhas que as instituições devem aprofundar. Campanha de esclarecimento, esse programa aqui... Esclarecimento, esclarecimento, né? Por ser mais contando a sua história, a sua experiência de como proceder. Porque dentro do raciocínio de abandonar aqui, como se aqui fosse um lugar de cuidado, e pelo contrário, a universidade tem muitas zonas que tem material tóxico. Pelas experiências que fazem, não é por questões de descuido, é questões de experiências que fazem, até que seja feita a coleta, demora um tempo. E alguns animais se contamino. Sim. E eu vejo animais doentes, largando o vírus e as bactérias por tudo de lado. Pode ser um portador, né, doutor? Sim, exatamente. Mas a questão da vigilância em relação à universidade, ela tem um sistema que ela proíbe, ou não proíbe, que eu não conheço esse sistema. Não proíbe o abandono de cães? Não, não, o abandono de cães é crime, né? Mas eu estou dizendo assim, das pessoas circularem dentro do setor da universidade com cães particulares. É permitido na universidade? Talvez a questão que tu traz, Raquel, será que não é hora de repensar isso? Isso. Não é de regulamentar isso? E daí teria-se uma maior questão de controle das pessoas que trazem seus cachorros dentro dos veículos e venham dentro da universidade. Eu estou colocando uma posição minha em relação a ajudar o controle desses cachorros que são abandonados aqui dentro. Que ninguém vai entrar com um cachorro caminhando aqui e vai sair lá sem um cachorro caminhando. Geralmente eles trazem de carro, estacionam o carro, soltam o seu cachorro pra correr um pouquinho, pra se movimentar. E ao sair, sair sem nada. Muitas vezes, como eu já vi, é que cachorros atados. Senão o cachorro corre atrás do veículo. Então, são coisas assim que se o sistema de vigilância não pudesse aumentar mais a questão de quem entra com os cães aqui dentro, pra passeio. No momento que tu é abordado, tu começa a repensar na situação. Então, a questão seria dos vigilantes, se pudesse, com a universidade, a gente conscientizar as pessoas sobre os problemas. Você está brincando com o seu cachorro? Positivo. Então, nós vamos lhe monitorar. Porque não, a questão é sua. Pode ser uma pessoa responsável, que vem aqui pra dar um passeio, pra curtir um pouco mais a natureza. Mas aquela pessoa já vai pensar, poxa, eu tenho que ser mais responsável, porque a universidade está se preocupando com a questão de posse e responsável pelos animais. É, isso de uma certa forma a gente vem fazendo. A eficácia é relativa, porque as pessoas são muito criativas também. Sim, a criatividade é muito limitada. Embora se esteja repensando todo o sistema de vigilância na universidade, o ano passado, se eu lembro bem, no mínimo mais 100 câmeras foram colocadas além das que já tinham. Sim. Então, devemos ter, no mínimo, umas 300 e poucas câmeras funcionando na universidade. Vigilância para tudo, inclusive, para isso. Não é? É um cuidado que se tem que ter. Mas uma questão que a gente enfrenta muito aqui é aquela assim, olha. Eu tenho cães, o meu cão, né, comunitário, e que convivem na porta do meu apartamento. Mas quando esse cão ameaça alguém, esse cão não é irmão, esse cão não é a universidade. Esse assunto a gente vai debater melhor agora no segundo módulo do nosso programa, que o primeiro está encerrando agora. Então, retomando o nosso programa Vida e Atitude, segundo bloco, eu estava colocando que na universidade a gente vive algumas questões com os cães universitários, comunitários, não é? No sentido de que eu cuido desse cão, ele fica na porta do apartamento, nas casas do estudante ou nas casas dos servidores, não é? Mas quando esse cão apresenta alguma conduta agressiva, algum problema, até uma moléstia, esse cão não é meu. Esse cão passa a ser da universidade. Então, como lidar com essa ambiguidade, com essa falta de referência, de aonde abordar, não é? Quem, vamos dizer assim, responsabilizar ou a quem recorrer numa situação onde possa haver uma ameaça ou esse cão precisa de uma ajuda, precisa de uma medicação, tratamento? Caio, me permite os nossos convidados aqui? Eu quero, a partir da questão colocada, ampliar um pouco. O Caio até falou em cães comunitários, cães universitários. Alguns são universitários. Alguns são, assistem até a aula. Eles vão para a sala de aula, assistem a aula, eles vão para o diretório acadêmico, participam dos debates, eu já... R1. Até em banca, já tive, enfim, o problema está colocado. Os animais não são os responsáveis. Nós estamos falando de cães, mas a universidade tem muitos gatos também. Além do trabalho das ONGs que se relacionam, interferem, cobram da instituição, nós temos colegas, docentes, até administrativos, terceirizados e estudantes que, sensibilizados com opção política de cuidar dos animais, os defendem. Os defendem, primeiro, preocupados em relação ao que já foi feito no hospital universitário, em relação a experiências do destino desses cães. E que é uma polêmica, não só local. É uma polêmica... Você vai em Porto Alegre, na URGS, você vê a quantidade de cães que convivem da mesma forma com aqui. Só mudam os atores. O filme é o mesmo. Então, nessa perspectiva, nós temos a questão da castração, que é reivindicada, inclusive, por alguns... Eu não falo aqui dos agentes externos da universidade. O controle, o cuidado, o canil, quer dizer, são várias possibilidades para resolver o problema. Todos eles no sentido de resolver, mas sem, obviamente, afetar os animais e implicar na eliminação dos animais. É um problema de uma dimensão. Dentro da sala de aula ou nos espaços físicos, tem aqueles que absolutamente são contra os animais e aqueles que defendem de forma arraigada. Então, os conflitos começam a também interferir no cotidiano das pessoas. Enfim, eu acho que aqui eu coloco um pouco mais da dimensão do problema, para que nossos convidados possam opinar também sobre isso. É, justamente. Você está falando em saúde pública, né? Porque é um convívio, você está comentando. Justamente por isso que eu estava falando nesse sentido. Há uma colaboração de examinar os animais, coletar sangue, urina, fazer desoluminação frequente, porque eu mesmo já vim, pago por estudantes, vacinar esses cães. Alguns, né? Eles não têm dinheiro para tudo. Mesmo a gente dando um desconto, fica caro para eles, né? Mas não é todos. E a desoluminação? Eles ficam contaminando tudo. Então, às vezes, você falou uma coisa muito importante. Esse convívio, você está falando em saúde pública. Não é só o convívio já. É algo mais abrangente. Por isso que eu diria. Por que a nossa universidade não faz isso? Não coloca mais tensão? A examinar esses animais, periodicamente, isso eu acho que não teria custo. Na realidade, me parece que é um problema que começa a ter uma emergência mais intensa agora. Embora seja antigo, escritórico, universitário, como falou o Jorge. Tem uns que já facilita e recebe o diploma de um pouco. Pode ajudar. São mais frequentes e são mais frequentes que os próprios alunos. E não usam face, né? Mas aí levanta uma questão que a gente falou em off aqui, não é? Que é aquela questão do aluno preocupado, com cuidado, tal, tal, que vai ao restaurante universitário e guarda um pedacinho de carne para dar para aquele cãozinho que está esperando ali na porta de saída. A pergunta é, é salutar, colocar, dar essa carne ali na porta do restaurante, já que esse cão provavelmente vai permanecer ali junto com todas as suas possíveis contaminações que vai implicar na possibilidade de contaminar ou não a própria alimentação do estudante que está fornecendo o alimento para esse cão, né? Em termos de afetivos e de cuidado. Eu acho que é mais para o Roque, né? Como lidar com essas... Como esclarecer para esses estudantes, esses estudantes, esses técnicos, esses professores, a nossa comunidade, e que às vezes esse alívio afetivo da gente, no sentido de dar para aquele cão carente, aquela alimentação naquele lugar, pode estar implicando em outras coisas maiores e com mais dificuldades depois para a gente lidar com essa população animal. É, eu entendo perfeitamente que o primeiro passo em relação a esse alimento em local inadequado, que seria no próprio R.U., que a circulação de pessoas é grande, determinar um local para esses cachorros. Por exemplo, o primeiro seria a publicidade em cada setor da universidade. É uma ideia que a gente poderia colocar, né? Se fosse caber, em cada setor da universidade, é publicar um local, não na frente, fica mais prático de sair do R.U. com um pedaço de carne e dar para o cachorro, mas sempre para a pessoa guardar e determinar um local aonde que não teria tanta circulação. Porque o cão em si, ele possui instintos naturais de sobrevivência, procriação, controle de matilha. Então, são vários instintos que eles nunca vão perderem. Desde que tu alimenta um cachorro, tu está incentivando a um instinto de sobrevivência. A permanecer ali. A permanecer naquele local. Então, se tu determinar um local para esse cachorro, tu vai estar afastando ele. Tanto os gatos também têm esse instinto de sobrevivência. Tu vai estar afastando ele daquele local aonde está causando algum problema. Por exemplo, nós poderíamos determinar um local mais próximo de locais que não teriam, já que eles são universitários, né? Os cachorros já fazem parte da universidade. Então, nós temos que estudar uma maneira aonde esses cães poderiam ficar, porque geralmente eles ficam aonde tem alimentação. Abrigo e arco. Abrigo e arco, né? Eu vou dar um caso específico, assim, de um cachorro que ele circula entre o espaço da reitoria e o Centro de Ciências Sociais Humanas. É uma cadela, ela é agressiva, ela reproduz constantemente. E ela não foi castrada ainda. Mas ela recebe alimentação. E ela vai para aquele local, no momento da alimentação, ela não reage. Não reage. Mas voltando para o ambiente de circulação, isso é um depoimento de alguém que ajuda a alimentá-la e que tem essa preocupação. Ela é agressiva no cotidiano, mas no momento da alimentação, ela tem a confiança de que lá ela vai receber, ela se dirige ao prédio do Centro de Ciências Sociais Humanas, um deles, e recebe a alimentação. Porque, como eu disse antes, as pessoas, não é só no meu rio, né? A alimentação de gatos, eu perguntei antes a vocês sobre os gatos. Os gatos são mais reclusos, né? Mas eles estão espalhados. Eles têm os mesmos instintos. De território, de caça, de sobrevivência. A questão dessa fêmea em si, que está causando um problema de agressividade, a primeira questão, o doutor Marcos vai concordar comigo, é a castração. Tirar o instinto de procriação dela. Todo animal que está numa fase de procriação, ou seja, entrou num processo de procriação, que é mais o doutor que poderia responder, ele produz hormônios. Progesterona e a testosterona. Quando isso é produzido no organismo dos cães, a mente deles muda para um outro sentido. O macho, principalmente, ele começa a definir um espaço de território para poder acasalar as fêmeas que estão no cio, na fase estral. E ele muda o comportamento natural. Mudar o comportamento, quer dizer, se torna mais agressivo. Dominante. Dominante. Eu quero dominar essa situação porque eu quero cruzar aquela fêmea lá. Aí, junta aquela série de cachorros atrás de uma fêmea só. Entre eles, eles vão disputar quem vai cruzar. Muitas vezes, não é aquele cachorro de porte, 40, 50 quilos, que vai conquistar a fêmea. É aquele cão que possui uma maior energia de domínio territorial e maior energia em si de preservação e uma série de fatores de extintos naturais. E essa fêmea que está causando esse problema deveria ser castrada. É o primeiro passo, na minha opinião, é castração. E o segundo passo, ela deveria ser dominada por um ser humano antes de ser alimentada. Por exemplo, nós temos, eu como condição de treinador já há mais de 25 anos, muitos cães com problema de agressividade, são cachorros que desenvolvem agressividade porque eles não são dominados. Não é dominar no sentido de ser agressivo. É dominar no sentido de ser um pouco cachorro também. Saber abafar um cão e fazer ele se colocar na posição submissa. Talvez essa fêmea, com um processo de submissão, após uma castração, ela nunca mais vai agredir alguém. Esse processo as pessoas também não conhecem, muitas vezes não sabem desenvolver. Ou querem desenvolver de uma maneira muito agressiva. Vou bater, vou chutar, vou espantar, vou atirar uma água. Não, isso tu não domina um cachorro. Simplesmente tu faz ele ficar mais agressivo e conturbar mais a mente dele. O domínio são de situações normais e reais que acontecem na natureza há milhões de anos. com os cachorros. Tu falaste na questão de domínio no sentido de ter uma fêmea, de disputa por uma fêmea. Mas e quando eles ocupam um lugar algum tempo, independente de um território por algum tempo, e esse território é deles. Passa alguém de moto, atacam. Passa alguém a pé, atacam. É a mesma coisa. São alimentados ali. E eles definem o espaço deles e entre eles eles formam uma matilha. Sim, mas e agir da mesma forma? Como enfrentar essa matilha? Uma matilha. Uma matilha de cachorro. Tu tem que procurar primeiro o alfa. Entre fêmeas existe uma fêmea alfa e entre machos existe um cão alfa. Eu, por exemplo, se eu ficar no meio de dez cachorros, em questão de cinco minutos eu sei quem é o alfa. O doutor deve também já trabalhar há muitos anos, eu acho que na mesma época nós começamos a trabalhar com cachorros, a gente tem condições de definir quem é o alfa da matilha. Esse é o ponto que tu tem que atingir. Para controle. Possivelmente essa fêmea, as outras seguem ela. Ela come primeiro, os outros cinco para trás. Se sobrar, os outros comem. Isso é a natureza. E essa posição que a gente teria que passar para as pessoas entenderem como funcionam os cachorros para poderem dominar eles de uma maneira mais plausível, não causando problemas. Já que nós temos um problema aqui dentro, que são muitos cães aqui dentro, a gente tem uma consciência de como viver com isso. Procurar os alfas em todos os locais e dominar esses cachorros. Por quê? A convivência seria melhor. O interessante é essa colocação, Rafa. A impressão que a gente tem no início é que tem que enfrentar tudo. Não, não, não. Então enfrenta-se o alfas. O líder. Bom, estamos concluindo mais uma etapa do programa e aguardamos daqui a pouquinho e vamos retornar. Até mais. Então estamos retornando no nosso último bloco do programa Vida e Atitude e eu quero trazer uma questão bem polêmica que não preparamos nem em off para discutir isso. Mas está dentro desse contexto que nós estamos abordando sobre o convívio com animais, que é o tema do programa de hoje. E vamos colocar a situação assim para o nosso grupo discutir aqui. Esses dias chegou uma queixa da vigilância e com fotografias de uma pequena matilha, parece que era um macho, uma fêmea e uns quatro filhotes, que atacaram ovelhas de experimentos aqui dentro da universidade. E essas ovelhas morreram. Tem um ditado que diz que Gão, que foi ovelhas de matéria. Só matando, não é? Bom, não é esse o objetivo, o espírito da coisa. Mas como proceder? O que fazer? Eu sei que incluí na polêmica entre aqueles que são contra a posição radical, inclusive já acontecida dentro desse campo, é o envenenamento. A solução é no mesmo sentido, mas para a morte do animal. Então, eu também gostaria de ouvi-los sobre as implicações que tem, inclusive, a própria utilização do veneno, que não é só a morte do cão. Mas, enfim. Enquanto a... Vou tocar a minha parte do veneno, todo um contexto, porque não é só o cachorro. É qualquer pessoa, criança, que possa estar passando por aí, gato, galinha, o que for. Porque vocês têm experimento por tudo, né? Claro. Então, assim, é uma forma horrível de tu dar um fim para um animal, porque se você viesse um animal envenenado, só se você não tem coração. A destruição é terrível. Ele convulsiona-se totalmente. E é muito comum. Me chamam toda hora para esse tipo de atendimentos aqui no campus. Não é... Você está falando de uma coisa muito atual. Não é de vez em quando. É seguido. Pessoa que não gosta, larga o veneno. Hoje, você compra em qualquer lugar. Chama de chumbinho. E não tem antídoto. Torcer que ele tenha vomitado e ter saído um pedaço de carne, linguiça, chichão, que é onde que é colocado, né? Esses venenos. Então, tu vê, toda essa situação que esse cão comunitário está provocando, né? Atacando ovelhas. O que acontece? Acontece que ele está com fome. A matilha quer comer. Como a ovelha é um animal que no momento que tu pegou, ela já paralisa, ele se aproveita. A ovelha, tu encostou, ela fica quieta. Tu come ela e ela está aí. Parada. Ela não escapa, não foge, sabe? Tu pegou ela, pronto. Acabou o assunto. Então, se você está pegando um assunto muito importante. Não é o que se deseja, nem a prática que se tem. Exatamente. Acho que a questão é polêmica. A questão é que... Imagina, eu fico pensando, me colocando no grupo de pesquisadores. Isso. Então, tem aquele trabalho, às vezes, tem anos. Então, depurando a raça, fazendo todo um trabalho. E aí, por um acidente ou por um descuido, porque a zona cercada com... com tela, não é só com arames, é com tela. E eles, de uma certa forma, pela fome, pela agressividade, atacam, não é? Os animais. O que que, nesse caso, porque essa matilha continua em ação, os guardas, muitas vezes, se distraem, eles atacam de novo. Eles ficam dia e noite, ali, de noite, os professores recolhem essas ovelhas para um local mais reservado para poder proteger, mas é um trabalho que compromete até o processo de pesquisa. O que fazer com essa matilha? Retornando ao nosso assunto anterior, a questão de identificar dentro da matilha quem que está provocando a situação. Muitas vezes, as pessoas que trabalham nos setores não têm essa técnica de identificar quem que está provocando a situação. O primeiro passo seria descobrir, como nós conversamos anteriormente, quem é o alfa da matilha. E esse alfa, ele deve ser dominado. Nesse caso, uma pessoa que tenha conhecimento sobre treinamento de cachorros, eu gosto, senão eu estaria há quase 30 anos trabalhando nisso, de desafios de alfas de matilha. Porque isso faz com que os animais se posicionem de uma maneira diferente dentro daquele convívio diário deles. Então, teria que se fazer o seguinte, procurar o alfa com essa matilha e fazer ele ser dominado. Se ele não é castrado, primeiro passo, castrá-lo. E, segundo passo, técnicas de domínio de matilha. Eu seria, no caso, se eu fizesse trabalho, um novo cachorro caçando com ele. Só que eu ia mostrar que a caça não é aquela que eles querem caçar. Eu vou demonstrar para ele. Então, vou dominar e vou alimentar ele em local diferente. Vou tirar ele do ambiente onde está causando problema, que seria diretamente no setor das ovelhas. Já que o problema nós não conseguimos... Seria necessário colocá-lo em um ambiente privado, um canil por algum tempo, alguma coisa assim ou não? Por que não um canil comunitário? Porque nós temos visto que normalmente esses locais onde tu vai recolher o cachorro, ele vai virar eutanássia. Não tem. Todos os... Todo lugar que tu vai, esses canils ali acabam sendo eutanássia. Porque não tem... porque não vai ter. Vai continuar aí. Então, como ele, como o Roque está falando, tu tem que ter um local para alimentar os animais. Por que um canil de porta aberta que ele tem um teto dentro de dormir? Ele tenha um tempo para ele ficar naquele espaço. Construir... Eu estou entendendo sua colaboração. Construir até na própria universidade, num local onde não tenha muita circulação de pessoas, um local para alimentar já que o problema está aqui dentro. nós não podemos mandar sacrificar todos os cachorros que estão aqui. Existe um conflito entre pessoas. Tem aqueles que querem matar e tem aqueles que não querem. Estou falando vulgarmente. Eutanásia não. Matar os animais. Tem aqueles que não gostam. Se pudessem, passavam por cima. E tem aqueles que dão a vida para salvar aquele animal que está aí. Então, hoje a gente achar um local dentro da universidade porque os animais migram. Eles estão livres aqui dentro. Eles não estão presos a uma corrente ao lado do rio. Eles podem migrar daqui como eles podem voltar lá para a minha casa. O que eu quero colocar é o caso seguinte. Onde eles possuem um local para serem alimentados e uma água eles pudessem permanecerem ali o maior tempo possível. E depois eles migrariam menos para outros locais aqui dentro. Então, uma alternativa seria um local específico alimentar esses cachorros. receber uma alimentação, um certo abrigo. Não presos. Não presos. Não presos. No momento que tu prender tu vai excitar mais os extintos. E eles vão de tipo dois, três quilômetros? Um animal. Eu tive vários casos de cachorros abandonados em outras cidades que depois de passados oito, dez dias voltaram para os seus ambientes naturais. Até gato. quem que não viu os filmes chamado Lesse abandonada em outro país e voltou para o país de origem depois de meses caminhando. Então, assim, os cachorros eles têm um instinto muito além daquilo que a gente imagina. Eles têm um sentido de vida emocional maior que o ser humano. Muito maior. Porque se eles são bem tratados num local eles não vão querer sair daí. E se tem um local certo, aquilo que eu estava te colocando pode se desverminar. Isso. O controle será maior. Controlar a saúde pública. Mas prática. Os estudantes vêm, aprendem a coletar, a como lidar com um animal feroz porque na UFSM você tem um funcionário que segura. O estudante não aprende direito. Não aprende. Eu acho que a vida é outra. Eu concordo com o doutor Marques que a falta dessa experiência de manuseio entre os veterinários que se formam hoje é muito aquém do que precisaria ter. Nós somos chamados eu principalmente sou chamados em muitos pet shops para conter animais para ter um banho com uma tosa sem que ele seja anestesiado. Aqui me parece eu que não sou da área de veterinária que não só a área precisa e deve continuar com a pesquisa mas também ter projetos de extensão. Sim. Justamente. Se pudesse agregar. eu tenho muito estagiário na minha clínica e agora já são até professores de universidades federais eu vejo assim um sentido muito para pesquisa e a prática pouca. Gente que se forma sem saber pegar uma veia pegar uma veia em pesquisa ele está 100% sabe publicar sabe fazer tudo agora pegar uma veia formando o EVCM qualificado em banca eu participo de bancas lá e não sabe pegar uma veia como é que você dá um diploma para uma pessoa que você forma e não pega nenhuma veia então está aí a oportunidade você está colocando tem esses cães comunitários coleta sangue faça os exames que deve fazer verifica se o animal está com verminose tem como hoje tem kit para tudo hoje tu faz um kitzinho em 10 minutos já você sabe se ele tem se não mostra 10 minutos tirando assim do contexto das nossas falas me corrijo se eu estiver enganado me parece que o momento é de organização é de enfrentamento e de regulamentação desse processo seja através do canil seja através de orientação dos estudantes dos professores dos técnicos me parece que o momento não é mais um quintal um grande quintal parece que não é uma cidade universitária está ficando um quintal ainda tem uma forma de quintal nesse sentido mas parece que a ideia é que se tome uma posição de organização a sociedade se organiza e regras tem que existir para um convívio social estabelecer quem sabe essa situação que tu coloca de bom, a universidade é para os seres humanos isso não impede o convívio animal mas é predominantemente para estudantes para docentes para técnicos trabalharem não é? eu tenho um caso que eu posso te colocar que aconteceu e olha o que a prefeitura fez na prefeitura de Miraflores em Lima é um parque dos mais limpos que eu já vi e deve ter mais ou menos 100 gatos e o prefeito em hipótese alguma tira algum ou manda tirar algum gato como assim? já que tu está colocando esse problema aqui eles tem controle são todos eles chipados castrados desverminados regularmente e bem umas ongs com carrinhos de supermercado com água e comida colocados nos lugares como ali já tem um lugar específico você hoje tem o Google isso você pode colocar o que eu estou te falando Parque dos Gatos Miraflores Lima Peru eu vi uma área do parque só de terra recordando o que o colega está falando agora eu fiquei assim admirado mas um parque bonito cheio de flores tem uma parte de terra era o sanitário dos gatos eles se acostumaram a fazer cocô por isso que o colega está falando o correto se colocar em um local determinado com água e comida eles migram eles migram eles vão lá aí tu vai estar evitando todos esses problemas agora se todo mundo começar a dar comida no bloco X no RU aí eles se perdem é uma questão de conscientização esse parque chega os policiais municipais a pedir para ninguém mexer com esses gatos e o gato venta escorra tu sabe que ele é desverminado que ele é vacinado sim não vai te agredir o prefeito gosta adora porque olha a quantidade de turista que tem lá e é uma limpeza e é mais ou menos sem gatos é só você colocar parque dos gatos miraflores lima peru que você vê isso que eu estou falando para você algo que me chamou a atenção que o colega falou daquele local só a terra era para eles fazer cocô olha só aí a prefeitura vem recolhe coloca calvir é mais um exemplo claro de que precisa uma organização exatamente por isso que tem interrompido existe existe lugares que tem exato há um convívio entre as ONGs e a prefeitura cada um faz a sua parte e esse projeto é um projeto que nós estamos discutindo que se tivesse uma dimensão aqui dentro da universidade ele poderia se estender para os bairros para as comunidades para os parques nós teríamos um controle maior em toda a nossa cidade eu acho que reforça mais a ideia de que a nossa intenção aqui na universidade não é se terminar é conviver melhor conviver melhor sim porque ele colocou direito esse cachorro aí que vai da reitoria até C... 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 eu tenho um que quase ocasionou um acidente eu vim buscar o cachorro a senhora atropelou o cachorro na frente da parada do ônibus e ela quase bateu para o lado ela escorou no meio fio quebrou o aro do carro dela aí me chamaram para buscar o cachorro o cachorro está comigo até agora não vi ninguém mas tu vê não é só negócio de agressividade até andar na rua pode acidentar acidentes exato isso que você está colocando é muito importante e é um trabalho árduo pela frente não é? mas é possível é possível é possível eu acho que exatamente o foco que eu vejo maior é esse organizar tanto o comportamento humano no sentido de ter conhecimento e saber a hora e aonde colocar e ter o lugar para isso não é? essa ideia talvez de um canil aberto uma ideia que não tinha surgido ainda aqui nas nossas conversas sempre é um canil fechado ou é um canil temporário ou é alguma coisa assim temporário não existe ele vai ficar permanente e provavelmente mais adiante de eutanásia então a ideia de um canil aberto quem sabe é uma possibilidade junto com todo um reclamamento de espaço seja uma possibilidade de se desenvolver na tua universidade bom, colegas nosso programa está chegando ao final queria agradecer o Dr. Marco Montoya o Roque Cognese e a participação do Jorge aqui conosco sempre disponível nessas debates e acho que foi muito claro muito elucidativa essa nossa discussão muito franca muito aberta muito tranquila e espero que os telespectadores tenham aproveitado bastante e que pensem nessa situação de como um convívio animal pode ser efetivado de maneira que seja salutável para as pessoas e para os cães até o próximo programa Tchau 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 Tchau